E aí galera do canal, beleza? Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como recuperar fotos apagadas do iPhone. Eu vou te mostrar nesse vídeo um método de como você pode restaurar fotos que foram apagadas permanentemente da lixeira do iPhone. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar tudo passo a passo na prática e vou te mostrar o que fazer para restaurar essas fotos que foram excluídas definitivamente do seu iOS. Mas antes pessoal, como eu sei que esse vídeo vai te ajudar, eu já peço que você deixe o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel, sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Então vamos lá pessoal, vou estar acessando aqui o Fotos aqui do iPhone e vou apagar uma foto do rolo da câmera. Vou pegar uma foto aqui comum, só de exemplo, beleza? Vou selecionar uma foto. Selecionei a foto, pessoal, vou tocar aqui no ícone de apagar. Vou tocar em apagar e ele vai falar, ó, esta foto será apagada das fotos do iCloud em todos os seus dispositivos. Apagar foto? Sim, eu quero excluir essa imagem. Então vou tocar aqui em apagar foto. Pronto, a foto já foi deletada. Agora vou acessar aqui a lixeira do iPhone. Vou tocar em apagados. E olha só pessoal, a foto já foi apagada. Como vocês podem ver, ó, 29 dias. E aqui em cima está escrito o seguinte, ó. As fotos e os vídeos mostram os dias que faltam para o apagamento. Após esse período, os itens serão definitivamente apagados. Isso pode levar até 40 dias. Então, ou seja, pessoal, quando você apaga uma foto, enquanto estiver dentro desse período de 30 dias ou no máximo 40 dias, tem como recuperar fotos apagadas do iPhone. Passou disso, pessoal, essas fotos vão ser apagadas permanentemente da lixeira do iPhone, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou excluir definitivamente esta foto. Eu vou apagar aqui também da lixeira. Então eu vou selecionar a foto. Selecionei a foto. Como vocês podem ver, falta 29 dias ainda para ela ser excluída, para ela sumir aqui do sistema do iOS. Porém, eu já vou apagar ela para mostrar para vocês. Então, vou tocar aqui em apagar. Ele já me dá a opção de recuperar, porque ela está na lixeira. Mas eu vou apagar definitivamente. Toque apagar. E ele vai falar, ó. Esta foto será apagada. Esta ação não poderá ser desfeita. Vou tocar aqui em apagar foto. Pronto, pessoal. A foto já foi excluída definitivamente. Agora nós vamos acessar o site do iCloud. Então eu vou estar acessando aqui o meu navegador. Eu vou estar acessando aqui o Safari. E você vai fazer login com a sua conta da Apple, beleza? Vai colocar na sua ID. Vai colocar a sua senha. E você vai fazer login. Fazendo um login, pessoal, aqui no site do iCloud, você vai pegar e vai tocar aqui na opção fotos. Você vai procurar aquela foto que você acabou de apagar, tá bom? Caso você não esteja encontrando, pessoal, você vem aqui em álbuns. Vem aqui, ó, em apagados recentemente. E olha só, pessoal. A foto já vai estar aqui nos apagados. Tudo que você tem que fazer, pessoal, é tocar sobre a foto. Tocou sobre a foto, pessoal. Você toca nesses três pontinhos no seu canto inferior direito. E vai tocar aqui em baixar, pessoal. Tocou em baixar, pessoal. Você vai tocar aqui no mais. E olha só, pessoal. Aqui embaixo, no seu canto inferior esquerdo, ele já te dá a opção salvar a imagem. Por quê, pessoal? Porque quando você apaga a foto da lixeira do iPhone, ainda leva um tempo para o sistema do iCloud atualizar e entender que essa foto foi apagada permanentemente. Porém, pessoal, se você já fazer isso assim que você exclui essa foto, você consegue restaurar. Lembrando, pessoal, que só tem como recuperar fotos apagadas do iPhone permanentemente da lixeira no mesmo dia, tá? Caso você queira recuperar, restaurar uma foto em que você apagou há dias, há meses, há anos, não tem como, tá? Só dá para recuperar fotos que foram apagadas no mesmo dia. Então, como o sistema leva esse tempo para atualizar, nesse período você vem e consegue restaurar aqui pelo site do iCloud, beleza? Então é isso, pessoal. Se você não sabia como recuperar fotos apagadas do iPhone, esse é o passo a passo. Se esse vídeo ajudou, se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão aparecendo na tela com mais conteúdo aqui do canal. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, até nosso próximo vídeo.